Valeu rapaziada, MC Longchapaquente, Média 2018 pra todos meus fãs aí que tava com saudade de um Média pesadão Vou cantar essa daqui pra vocês, valeu? Média pesadão 2018, MC Longchapaquente, tamo junto Vim de dentro da favela onde a bala come, Valentão é executado, queria fazer seu nome Se mexer com algum de nós aí nós corresponde, nós odeia talarico e não tem medo de homens Lá na pracinha só de Bob e Boladão, não passa nada, finalidade de Falcão Só peço a paz, saúde e muita proteção E lá de cima Deus já deu a salvação Só peço a paz, saúde e muita proteção E daqui pra frente não dou falha na missão Só peço a paz, saúde e muita proteção Vai segurando que a nova MC Longchapaquente, Média 2018 pra todos meus fãs aí Só que tava com saudade de um Média pesadão Vou cantar essa daqui pra vocês, valeu? Média pesadão 2018, MC Longchapaquente, tamo junto Vim de dentro da favela onde a bala come, Valentão é executado, queria fazer seu nome Se mexer com algum de nós aí nós corresponde, nós odeia talarico e não tem medo de homens Lá na pracinha só de Bob e Boladão, não passa nada, finalidade de Falcão Só peço a paz, saúde e muita proteção E lá de cima Deus já deu a salvação Só peço a paz, saúde e muita proteção E daqui pra frente não dou falha na missão Só peço a paz, saúde e muita proteção Vai segurando que a nova MC...